Olá, tudo bem? Estudando muito? Matemática, fração, que a gente está estudando, reta final. Opa! A aula de hoje comparando frações. Observe as frações. 2 oitavos menor do que 3 oitavos. Por que 3 oitavos é maior do que 2 oitavos? Vocês lembram desse sinalzinho, né? A boca está aberta para o 3 oitavos, então ele é o maior. Vamos fazer o desenho, olha lá. Fiz um desenho, dividi em 8 pedaços, que é o numerador. Vou pintar 2 pedacinhos, tá vendo? Observou que pintamos uma quantidade maior na segunda fração, olha lá. Dividi em 8 pedaços, pintei 3. Os pedaços precisam ser iguais. Se aqui eu pintei 3, pintei mais pedaços, tá vendo? Aí tem uma regra. Quando os denominadores são iguais, a fração que tiver maior numerador será a maior. E o contrário, olha lá. Quando os numeradores são iguais, a fração maior será aquela que tem menor denominador. Observe a sequência. Olha lá, tá vendo? 1 sexto menor do que 1 quarto, menor do que 1 terço, menor do que 1 meio. Numerador igual, o denominador está diminuindo o algarismo, mas a fração está ficando maior. Vamos ver por quê. Vamos fazer os desenhos das frações assim, mas entender por que a sequência é esta. Olha lá. 1 sexto. Dividi a fração em 6 pedacinhos. Pensa assim, uma barra de chocolate. Eu vou dividir em 6 pedaços. Vou comer 1 pedacinho. 1 quarto. O que você está vendo aqui? Dividi em menos pedaços, não foi? Então o pedaço está o quê? Maior. Eu comi um pedaço só, não foi? Mas eu comi um pedaço maior. Então por isso que 1 quarto é maior do que 1 sexto. Ok? Olha lá. 1 terço. Dividi em menos pedaços, mas o pedaço é maior que 1 quarto. E o meio? Dividi em dois pedaços. Mas olha só como é que o pedaço é grandão. Está vendo? E quando as frações apresentam denominador... Olha só. Então só para fechar aqui. Pedacinho pequeno, pedacinho maior, pedacinho maior e pedação. Por isso que o denominador diminui, mas a fração aumenta, porque come um pedaço maior. Ok? Agora, se os denominadores forem diferentes e os numeradores também, como é que nós vamos saber qual é a maior? Veja o próximo slide. Olha lá. 3 quartos e 5 sextos. Dividi em 4 pedaços, pintei 3. Dividi em 6, pintei 5. São frações com denominadores diferentes. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que achar uma fração equivalente a cada uma delas com o mesmo denominador. Então nós vamos usar sempre um número que seja comum nas duas tabuadas do denominador, mas que seja o menor possível. O que é isso? M, M, C. 4 e 6. O M, M, C é o 12. O que eu fiz? 3 quartos. O que eu fiz? Multipliquei por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Achei uma fração equivalente a 3 quartos. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 10. 5 sextos é equivalente a 10 dozeavos. Agora eu posso comparar 3 quartos e 5 sextos. Olha lá. Fiz o M, M, C. Está vendo? Você pode fazer assim, multiplicando a chamada fração equivalente. Ou o M, M, C. Isso aqui nem precisava, né? M, M, C entre 4 e 6. Você já sabe fazer. Deixei só para mostrar no final. Está vendo? Deu 12. Olha lá. O que eu fiz aqui? 4 vezes 3. Está vendo? Em cima, vezes 3 também. 3 vezes 3, 9. Embaixo por 2. Em cima por 2 também. Vem aí, deu 10. Agora fiquei com duas frações com o mesmo denominador. Qual será maior? Não. Volta aqui. Qual será maior aqui? Para responder. 10 dozeavos. Por que 10 dozeavos? Porque eu pintei maior número de quadradinhos. E os quadradinhos serão todos do mesmo tamanho. Divididinhos em 12 pedaços. Então, o que você vai fazer? Se os denominadores forem diferentes, você acha o M, C. Para você poder achar a fração equivalente. Tá? Descobrir o mesmo denominador, fica fácil de ver qual delas é a maior. Então, a maior é 10 dozeavos. Ok? Qual é a maior fração? 3 quintos ou 2 terços? Denominadores diferentes. Numeradores também. Então, não dá para comparar. Vou tirar o M, M, C. Entre 5 e 3. Que é igual a... Esse aí dá até para a gente fazer direto, né? M, M, C entre 5 e 3 é 15. Dá para a gente multiplicar até 3 vezes 5, né? Aqui já calculamos o M, M, C. Já vimos que o denominador vai ficar 15. Olha lá. 15 e 15. Porque é o M, M, C entre 3 e 5. Agora, qual é o número que eu multiplico por 5 para chegar no 15? É o 3. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Qual é o número que eu multiplico por 3 para chegar no 15? 5. E em cima, 5 também. 2 vezes 5, 10. Lembrando, como é que a gente acha a fração equivalente? Tem que multiplicar o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Ah, mas a minha professora ensinou que é só botar uma barrinha aqui e um número aqui do lado. Exatamente. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o aluno, ele coloca só esse 3 e multiplica 3 vezes 3. Da onde apareceu esse 3? Por isso que eu quero que você saiba o que você está fazendo. Achando uma fração equivalente. Então, na realidade, você multiplicou esse 5 pelo 3 e está multiplicando esse 3 pelo 3 também. Tá? Você está achando uma fração equivalente. Olha só. 3 quintos e 9 quinzeavos são o quê? Frações equivalentes. Está vendo? É a mesma coisa. E 2 terços e 10 quinzeavos também são frações equivalentes. Está vendo? E aí, agora, qual é a maior? Já sei que é o 10 quinzeavos. Então, qual será a maior? 2 terços é a maior fração. Ok? Agora, treina aí e até a próxima. Beijo. Tchau.